Meu olhar Marca do seu beijo Em minha boca ela deixou Ela leva tua alegria em seus olhos negros Ela te quitou a risa e te deixou o desvelo Deve ser algo muito grande o amor que tenias Aun quando tenias muito claro que não volveria Mira, olvida-te Não sei como esquecer Não sei o que fazer Tem que entender e aceitar que já se ha ido Não diga isso, meu amigo Essa mulher que foi tão boa Essa mulher hoje é estupenda Suelta, camina e olvida de alguma maneira Penso nela todos os momentos do meu dia Olho sua fotografia e fico a reviver Isso não ajuda Agora o meu café de todas as manhãs se esfria Se me perguntam dela, eu não sei o que dizer Aproveita esta tristeza e escreve canções Essa mulher que foi tão boa, essa mulher hoje é estupendo Suelta, caminha e olvida de alguma maneira Amigo, olídate, não sei como esquecer Aléjate, não sei o que fazer Tem que entender e aceitar que já se foi ido Não diga isso, meu amigo Essa mulher que foi tão boa, essa mulher hoje é estupendo Suelta, caminha e olvida de alguma maneira Olvídate E aléjate